Ok, hoje temos aqui uma GT... foda-se... Z1000RX, desculpem lá, enganei, GTR 1400 foi a outra. Como só tive a mesma meia hora que tive da outra vez, e já vou atrasado, estou a voltar, pois, é assim um bocado às três pancadas, mas olha, é o que se pode. Para conseguir uma coisa mais demorada eu vou ter que falar com o Cavazá aqui diretamente. Porque isto assim não funciona muito bem. Portanto, esta motinha, Inha, isto é uma Z1000SX, um litro, 140 cv e muita maloqueira à mistura. Já viram o vídeo em inglês, depois vão ver, porque as primeiras impressões foram daí, mas posso dizer desde já algumas coisas. Esta, então, sempre tem ABS ou não? Primeira coisa, o motor é, digamos assim, a GTR 1400, o motor 1400 e com 150 cv, isto é um motor 1000 com 140. No entanto, eu acho que este tem uma resposta melhor. Reparem. É loucura total! Muito, muito bom! Foge, acho que magoei o ombro! Caramba! Muito bom! E o que é bom é que tem força, pá, praticamente a qualquer mudança. A qualquer mudança não, a qualquer rotação. É só pegando na rotação e acelar e pum, lá vamos nós disparados. Claro, pá, das duas às 4000, a força não é assim muita. Não é normal. Mas a partir daí, oh meu Deus! Por exemplo, estou em terceira com quase 4000. Uau! Os travões são potentíssimos, principalmente o da frente. Eu estou basicamente mal toco na maneta e já estou a travar montes. Passo, passo. E em termos de condução, toda ela é suave. É levezinha, tem peças de 220 kg, que é o mesmo caminhando C. Mas tem um feel leve e pesado. Ou seja, é leve a virar pouco. Quando se tenta virar assim, tipo como agora numa rotunda, de repente passa a ser pesada. Aquele gajo desapareceu-me do espelho, assistiu-me à brava. De repente começa a ficar um bocado pesada. Deve ser do ângulo de direção para a frente, de maneira que é preciso mesmo fazer força nas manetes. Se não sabem o que é a contrabrecagem, pá, vai ser muito difícil guiar em uma coisa destas. Mas ninguém vai comprar uma moto de um litro com 150 cv sem saber o que é que está a fazer, não é? Se não fizer também não faz grande coisa. Não faz a primeira curva a seguir ao stunt. Ok. Mas mesmo assim, sente-se pesada. Mas assim que se faz a contrabrecagem corretamente, pá, maravilha. Precisa, suave, pá, muito, muito bom. E guia-se muito facilmente. E como é levezinha, assim, nestes primeiros ângulos é levezinha, é fácil fazer isto. Estou a fazer isto quase com as ancas, só com um bocadinho de nada de contrabrecagem. É porrera para andar dentro de cidade e estas coisas assim. Eu não quero passar por este gajo porque tenho ali as side cases de lado, os alforjos. E aqui é muito mal andar de pressa. Porque isto vai andar tão pressa que se me aparece qualquer coisa à frente eu nem sequer tenho tempo de prestando já quanto mais de trabalho. Portanto, aqui vamos com calminha. Mas pronto, ok. Quanto à moto, isto é o designado Sports Tourer, ou seja, uma moto desportiva que também pode fazer touring e eu vou sentado praticamente direito. Não vou, tipo assim, deitado como numa super desportiva em que, opá, ao fim de um quarto de hora um gajo já não se aguenta das costas. Não, vou direito, um bocadinho mais inclinado que uma naked, mas mesmo assim ainda vou direito suficiente. Se for assim, vou na boa. Se for, tipo, imaginem que estamos numa autoestrada, pá, tira a mão, ponho aqui a mão em cima do depósito e vou perfeitamente direito, confortável, que é porreiro. Este vidro é ajustável, eu não sei como é que ele é ajustável, mas é sem ferramentas, há de haver aqui um truque qualquer para mexer, só que eu não sei, um botão escondido, um bocadinho qualquer. E não só, a moto tem uma data de truquezinhos, tem controle de tração de 3 níveis, 1 para molhado e 2 para seco, que eu já consegui ligar numa aceleração um bocado mais bruta. Supostamente tem a ABS, acho que esta versão não tem, embora ali a travada tenha sentido qualquer coisa, mas acho que era o pneu aos saltinhos. Acho que cá ver? Não, não tem a ABS, esqueçam. Esta versão não tem, mas pode ter a ABS, que eu aconselho vivamente, principalmente que se é uma moto a cara. Também tem algures, pelo menos dizia na brochura, mas eu não encontrei, uma cena para escolher o nível de potência. Ah, ok. Pronto, controle de tração está no nível 3. Não sei como é que se muda isto. Nível 3 é o nível familiar, por isso é que eu liguei tão facilmente. Que é... Ah, ok, está aqui. Power, Full ou Low, ok? Dá para escolher Power Full ou Power Low. Agora pus Low, Power, Full. E controle de tração, posso escolher... Dá jeito de olhar para a estrada, digo eu, não é? E controle de tração, posso escolher um dos 3 níveis. Agora está no nível 3. Agora está no 2. Pronto. Ok. Very nice, very cool. Devia ter dito isto na parte inglesa, mas isto é acima. Que é porreiro, ou seja, para um gajo se puder orientar rapidamente, imagina que está a chover e... Para não intimidar, pá, põe-se Power Low, que é um bocadinho menos potência, potência assim um bocado mais entregue, um bocado mais suavemente, que eu não consigo testar, porque já não tenho tempo, senão ainda testava, para ver as diferenças entre os dois. E controle de tração no máximo, para um gajo não se espetar a tentar sair de um stop. O que é uma brilhante ideia, porque por muita perícia que um gajo tenha, acidentes acontecem e assim evita-se alguns. O computador de bordo é o costume de notas deste tipo, completo com tudo e mais alguma coisa, com sumos e por aí fora. Pá, é uma moto de 1 litro, grandalhona, boa, não parece tão grande quanto é, e sim, é uma moto que dá para comprar e levar para o trabalho todos os dias. Embora tenha a sensação que em termos de combustível fosse um bocado bêbada, 9.2, ah não, ok, esquece, já é um instantâneo, estava a ver, 7,5, é pá, 7,5, mas é uma máquina de test drive, deve fazer 6i, qualquer coisa, 6,5 para aí, 6, 6,5. Pá, bebe um bocado, mas é muito a forte, é muito bom, tem um muito bom motor. Mas é, mas sim, é uma moto para comprar, vá para o trabalho e de vez em quando fazer umas viagens grandes, porque faz-se tudo perfeitamente, bem confortável. E é gira, todo angular, toda cheia de... já passei o stand? Não. Ok. Eu depois faço-vos o walkaround lá em baixo no stand, que é Speedmaster, aqui em Manique, sim, Manique, estou a ver o caminho, 6,9, viram para a Estorilha, sempre em frente até encontrar o stand, que é aqui à esquerda, aqui está ele. Ah, que seliche, eu vou lá a frente dar a volta para vir para aqui por cima, porque não estou tramado para estacionar. E infelizmente não me viram a fazer grandes curvas com esta, não consegui levar a nenhum sítio com curvas, mas é uma boa moto, gira, bonita, muito, muito excitante e muito divertida. O que é que tu estás a fazer? É muito, muito fácil conduzir a baixa velocidade, é mesmo impressionante, com esta moto é fácil conduzir a baixa velocidade, porque tem força suficiente, mas não é... não é, tipo, o acelerador não é muito sensível a baixa velocidade, de maneira que dá para guiar, naturalmente, sem stress, sem problemas nenhum, a baixa velocidade. Outra ANC. Portanto, curvinha, se eu pela minha intermissão em inglês, distraí-me, e é fácil, e viral, e manter, e tudo nesta moto é instintivo, é fantástica. Esta é capaz de ser, de todas as que eu já guiei até agora, em termos de curvar, e nem sequer fiz grandes curvas, em termos de curvar aquela que eu gostei mais. A MT-09 tinha aquele... aquele vago à frente, não saber muito bem o que é que a frente estava a fazer. Corrige-se com suspensão, com ajustar a suspensão, atenção. A MT-7 era muito boa a virar e estável, mas leve, é uma moto muito levezinha e eu prefiro elas um bocadinho mais estáveis. A XJ-6, excelente. Esta, melhor ainda, pá, acho que de todas, em termos de curvar, foi a que eu gostei mais ainda foi esta, se bem que estão todas, pá, estas motas boas últimas que eu tenho estado a testar, estão todas lá. A GT-R 1400, por outro lado é um bocado estranho, porque é muito boa de curvar, mas não... é quase aborrecido, de tão bem que aquilo vira e tão estável que é, percebe? Esta não, esta dá-me uma sensação de desportivo, estou mesmo a divertir-me de modo desportivo, é pá, é... é fixe, é pá, a sério, eu gosto, gostei muito, muito de virar desta. De todas, preferida, em termos de virar. Em termos de motor, também uma das... é pá, está lá no top. Isto é... é uma moto de um litro. É uma mil, o que é que eu ia dizer. Sendo uma mil, é normal que seja assim, não é? Mas tem uma entrega de motor muito... forte, instantânea, e pronta, é sempre. Não é, ah, agora não estás nas relações certas, vai-te lixar. Não, não. Há sempre potência para tudo. Ah, não consigo mais para trás. Deixar passar... Ah, isto é uma rampa. Ah, eu não consigo andar para trás com isto. Ah, são 220 quilos para trás. Olha, caga nisso. Caga nisso. Desligar a menina, silêncio. Inclinar. Sair. E agora sim. Anda cá. Pronto. É pesada. São 220 quilos, mas isto é porque é uma subida, ok? Não é porque ela é estupidamente pesada. Estupidamente pesada é aquela. Aquilo é que é um... isto é um petroleiro, ok? Esta não, esta guia-se... com uma moto muito mais pequena. Por nós curtidos, esta suspensão é aqui, traseira. Muito simples, isto é um bocadinho solto. Muito fácil de ajustar a suspensão traseira. O escape é engraçado porque é pequenininho. Se bem que o facto do escape estar a mandar aqui para as malas deixa-me um bocado preocupado, mas espero que os gajos saibam o que é que estão a fazer. Não, a mala nem sequer está quente. Está-se bem. Pá, de resto, não há assim muito a dizer em relação ao exterior, porque é o normal para uma moto de um litro, banco confortável. Ah, tem aqui um problema muito engraçado. Estas malas estão presas às pegas do penduro, ou seja, se eu tirar, há de haver aqui uma chave a alguns que se põem, provavelmente se eu destrancar isto, isto desliza para fora, a mala sai, mas isto fica, ou seja, não há cá, andaimos, estão a ver? E cola aqui, ou seja, tirando isto ela fica toda elegante, nem se nota que há malas laterais, que é um sistema brilhante, porquê que o resto não tem esse sistema? Certo? É que é mesmo, porquê que este sistema não é mais coisas? Faz todo o sentido, e no entanto, não há. Ah, aquilo é um protectorzinho, um plasticozinho para eu proteger isto. E pronto, é tudo. Esta é fantástica, ah, esta também sofre do mesmo, sofre, do mesmo das Yamas, que é, todos os pormenores são detalhados, olhem bem para o pormenor só do apoio dos espelhos, não é um tubo, é uma peça trabalhada e curva. Tipo, aqui no meio, onde seria plano, não, tem um vincozinho para ficar mais bonito, e tem frisos um pouco por todo lado, e detalhes em todo lado, o pisca não é uma coisa horrível a se ir, é assim, um triângulo, se bem que fico um bocado preocupado que isto assim tem que tombar parte logo, pá, tem montes, pequeninos pormenores, um pouco por todo lado. Tipo, temos aqui o quadro, sem que está aqui uma coisa para proteger o quadro, depois temos aqui uma outra peçazinha de plástico só para juntar aqui para ficar mais, mas está muito, muito bonito o escape, é uma obra de arte autêntica, está muito, muito gira. Suspensão é, do que eu li da Cavazá, que eles dizem que puseram isto na horizontal para arranjar mais espaço, meter o escape aqui por baixo, é uma opção, fica mais arrumadinho assim lá, isso é verdade. Pá, está muito boa. A opinião traz um 190, largo, e mesmo assim ela é ágil e fácil de virar. Portanto, aqui tem uma excelente motinha Sport Turismo com um motor fabuloso, uns travões potentíssimos, excelente a curvar. que bela aposta, e são isto tudo por 15 mil euros, se é que já dão um bocado mais, mas, na minha opinião sincera, eram 15 mil euros muito bem empregos, é muito porreira, mesmo. E é tudo, fui! 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 E...